Depois de 10 anos, e 10 anos se passaram, e chegamos a mais um vídeo sobre AMA. Ok? AMA. AMA significa, como vocês viram nos outros vídeos da playlist, aquilo que ainda está no processo de completar a sua digestão. Ela pode ser patológica, não ser patológica. A gente já já vai, digamos, rever esses aspectos. Mas o ponto adiante, aqui hoje, é mais ou menos o seguinte. Qual é a importância de AMA no processo fisiopatológico no Ayurveda? Não sei se vocês viram a live lá do Dieta Detox, mas ali toca um pouco o tema que a gente pode se aprofundar. Quando a quantidade de AMA no sistema se torna proeminente, O fluxo de Vatapitikapa do chaca pro costa, do corpo metabólico pro tubo metabólico, a atenção pra palavra, fica meio que impedido. Ontem a gente estava saindo da praia e tinha uns policiais meio que impedindo a circulação, porque estava tendo uma prova de corrida, etc. Fica embarreado, essa palavra é boa. Ok? A gente, na próxima sessão, vai falar de Pantyakarma também. Mas a noção do Ayurveda é o seguinte. Para você restaurar a saúde fisiológica do corpo, você precisa expulsar Vatapitikapa enquanto dosha, de dentro dos datos, pra jogar isso pro plasma, que também é um dato, mas é uma área, digamos, limítrofe, sabe? Muro de divisão. Então, pra esse plasma carregar esse Vatapitikapa pros achaias, pros lugares onde ele pode ser estocado, pra que você aperte a descarga com ele lá. E quando você apertar a descarga com ele lá, ele saia que nem quando você dá um cocô e aquele braço de macaco vai embora. Quando você tem um cocô daqueles negócios gigantescos, você fala, nossa, como é que isso daqui saiu de dentro de um ser humano? E aí você aperta a descarga e o negócio vai todo de uma vez só embora. Ok? Não fica uma merda boiando, restando dentro do sistema. Então, preste a sua atenção. A noção do Ayurveda de restituição metabólica envolve tirar Vatapitikapa enquanto doshas, de dentro do corpo metabólico. E esse processo não é trivial. Esse processo pode passar por uma grande teia gordurosa e obstrutora, que no Ayurveda vocês vão escutar isso como bloqueio de xerotas. E esse processo vai impedir que quando você aumente a pressão na bomba metabólica dentro do sistema, esse cano esteja desentupido e isso não dê uma reversão trágica dentro do sistema. Se você liga a bomba da piscina e o tubo está entupido, ele volta e destrói a bomba. Se você tenta fazer um Pantyakarma sem que haja uma permeabilidade mínima do chakra para o costo, o que você vai acontecer? Você vai pegar os Vatapitikafa que estão revoltados lá dentro do corpo metabólico. Você vai dar tapa na cara deles para eles se revoltarem e saírem dali, só que eles vão bater na porta e vão ficar presos lá dentro e vão deixar o sistema mais doente. Porque quando a gente está fazendo o processo de Pantyakarma, a gente primeiro faz a Ama Pachana, que é o processo de, um, restaurar o Agni. Essa é a parte que vocês vão ver nos livros e na internet com facilidade. Para que você faz a Ama Pachana para preparar a pessoa para o Pantyakarma? Porque o costa está com o Agni bosta. Porque todas as qualidades de Ama que a gente estuda, que é de deixar o sistema mais pesado, letárgico, desanimado, gorduroso e etc., isso está sendo Ama principalmente no nível do Jatar Agni. Um nível aonde é mais barrigal, mais digestivo. Essa parte, gente, é muito fácil. Você fica um, dois, três dias com a pessoa ali dando uns cachai, uns treco de cominho e tal, e gengibre, e vai arrebentando o Ama atrás de Ama, Ama atrás de Amas, que a gente vai ter aqui no nosso contexto do Achuínio, o famoso Namasteira não foi com a minha cara, que é o Cominho, Cúmpar e mais um. A gente vai falar deles daqui a pouco. Ok? Então, esse Ama é um Ama que não é aquele nível zero, que, digamos, é do processo digestivo e que faz parte da vida. Ele é um Ama zero, a gente chama do Ama fisiológico, no sentido de que o processo, eu acabei de comer uma banana com tahine ali, o negócio está indo e, nesse instante que eu estou falando, ele não está completamente digerido. Mas isso não torna esse Ama patológico. O Ama patológico, o tipo 1, é dentro do sistema digestivo, e você, quando vai comer, por mais que você esteja sem comer e etc., o teu acne está uma bosta e você precisa fazer algum grau de Ama patiana, de langana, de jejum ayurvédico, às vezes a erva, às vezes não e tal. Ok? Mas existe um outro lugar aonde, no conceito do Pantia Karma, a gente, na sessão que vem, volta um pouco a isso, primeiro a gente faz essa desintoxicação, mais, digamos, digestiva, e a gente começa a entupir a pessoa depois de ter feito esse procedimento, que envolve lá uns banhos bem esquisitos também. Depois a gente, no capítulo 4, 5 e em diante, começa a falar mais disso. Mas, a gente começa depois a jogar muito óleo no corpo da pessoa, via de ré, para fazer o processo que é dissolver o Vata Pitikapa, que está enquanto dosha dentro dos datos, e, através de Suedana, que é a sudação, empurrar esse Vata Pitikapa, que primeiro foi esfregado com a oleação, e depois foi ligado, digamos, o aspirador de pó na cara dele, não o aspirador de pó, que é um negócio de vassoura de gari, sabe? Vocês já viram essas vassouras? Faz isso na cara do Vata Pitikapa, empurra ele de novo para o plasma, ok? E a pessoa começa a passar mal, começa a passar mal, porque o plasma começa a ficar hiperintoxicado de Vata Pitikapa, enquanto doxos, e nessa hora, o Ayurveda fica torcendo para a pessoa passar muito mal, muito mal, muito mal, quando ela está quase morrendo, que é o que o Ayurveda chama de Utiklesha. O corpo já está meio que naturalmente querendo fazer um vômito, ou uma caganeira, ou qualquer coisa do gênero. A gente fala, está na hora de dar um tapão no sistema para esse, isso que já está, digamos, meio que fisiologicamente pronto para acontecer, a gente estimular para raspar o fundo da panela. E aí saiu uma quantidade de muco, e de bile, e etc., que você não acredita quando saiu dali de dentro, ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda médico, do Ayurveda Panchakarma, a gente faz um tratamento de ama para garantir que durante o processo 2 do Panchakarma, que é a oleação e a sudação, a pessoa não afunde o Agni durante esse processo. Porque isso acontece com bastante frequência. Então, muitas vezes, você está em uma clínica Ayurveda, etc., pelo menos no mundo ideal, e você está crente que o Agni da pessoa já está bom, aí você começa a fazer a Bianga e tal, a pessoa começa a passar pelos procedimentos de dissolução do Vata Pitikapa de Doshas no tempo e nos datos, e aí o Agni da pessoa morre, ela começa a ter indigestão, dor de cabeça, os estandos ficam uma bosta. Aí o que o Ayurveda fala? Atenção para essa palavra. Bloqueio de Esrotas. O que significa isso? A gente conseguiu meio que manter a digestão do ama no nível 1 relativamente adequado, mas o plasma da pessoa ainda está meio bosta, o plasma da pessoa ainda está um óleo meio grosso, ok? E na medida em que a gente foi aumentando a quantidade de óleo no sistema e foi empurrando craca kármica, craca kármica não, craca metabólica para... O Jyot já apareceu aqui. Do craca metabólica para dentro do Huraça, o Agni como um todo, o Huraça Agni, etc. e tal, ele fala assim, cara, assim não vai dar, está demais, ok? E aí o que acontece? Você se chama, ele meio que atola. E nesse processo que ele atola, isso vai ser chamado muitas vezes de ama nos tecidos. Mas do ponto de vista, digamos assim, até onde eu consegui estudar até hoje, hoje é o quê? 17 de outubro, aí já é aniversário de Damban, peraí, faltam alguns minutos. O processo na descrição clássica, eu já perguntei isso para alguns médicos indianos, raramente eu ouvi algum deles falar que existe ama nos tecidos profundos, ou seja, do tecido adiposo, tecido ósseo e tecido medular e hormonal, eu prefiro traduzir chucra como tecido hormonal, sistema hormonal, não tem exatamente ama nesses cantos. Existe obstrução que é do processo de levar esse vatapitikapa, que são de fato os doxas, de volta para o plasma. Porque os doxas, eles não saem, digamos assim, dos tecidos, dos órgãos, e caem lá no intestino grosso, no fígado. Aí a gente, na próxima sessão, a gente fala um pouco do avalambaca, do rândiaca e do apano. Mas a ideia central é o seguinte, quando você está empurrando, depois de ter feito esse amapatiana gástrico, você está empurrando o vatapitikapa de novo para o orassadato, esse processo pode entupir o ralo. Sabe quando você tenta desentupir o ralo uma vez, você acha que ele desentupiu, aí vem alguém que fez um duar, está cheio de cabelo, aí você fala, cara, não desentupiu direito. Na época que a gente atendia no Aio Vida, que era um monte de procedimento externo assim, se a pessoa só tomasse um banho, aquilo dali não fazia a água voltar. Mas se ela chegasse com pó de grão de bico e whatnot, para tomar banho ali, aquele ralo não dava conta. Ok? Então, esse ama, que é o ama não exatamente do Jartaragni, e é o ama que a gente pode chamar assim, que está boiando no orassadato, ele precisa ser checado. Isso não é nenhum, digamos assim, vexame, ou no procedimento isso dá errado. O Aio Vida, ele vai muito com calma. Essa ideia de que você senta numa clínica e vai fazer Pantia Karma de 21 dias, isso do ponto de vista clássico, gente, não existe. Você entra no Pantia Karma, e você se rende ao Vaida, no sentido do tipo assim, eu vou ficar aqui o tempo que for adequado para esse procedimento dar certo. Não é que você chega no cirurgião, ó, ô cirurgião, meu plano de saúde cobre só 5 dias de internação, depois disso eu não vou ficar mais internado. O cirurgião vai olhar para o Tocara e vai falar, mano, eu não vou te operar nisso não, porque se você tiver mal depois desses 5 dias, você vai sair do hospital e vai morrer lá fora? É meio que esse conceito que, digamos, a gente tenta fazer Pantia Karma ocidentalmente. Ocidentalmente não, na Índia hoje é um tanto assim também. Mas do ponto de vista certo, Pantia Karma você começa, e aí depois você vê quando termina. E às vezes termina até antes, a pessoa fica fraca e etc. E fala, cara, não adianta a gente fazer um outro programa agora, porque o corpo não vai dar conta. Mas o que é, vamos voltar para o ama, entre aspas, do nível 2. O nível 0 é o ama fisiológico, o nível 1 é o ama patológico gástrico, e o ama tipo 2 é esse que quando você começa um processo de atenção, de mobilização do Vata Pitikapa enquanto doxa, dos datos para o plasma, o sistema ele fica altamente gorduroso, viscoso, emporcalhado e não perfusivo. E nesse processo, muitas vezes o sistema afunda. Aí você fala, calma que a gente vai ter que ir um pouco mais devagar aqui, porque senão, sabe quando entra gente demais no barco, aí o barqueiro fala, não se mexe muito não, senão o barco vai entrar água, sabe? Calma que vai dar certo, mas esse, do ponto de vista do que eu já consegui, digamos assim, fechar a cabeça de todas as informações que eu já vi em vários cantos, é o tal ama dos tecidos, no sentido de que ele aparece, meio que quando você joga a pressão, do Vata Pitikapa e da oleação, porque basicamente o Ayurveda mobiliza Vata Pitikapa dos datos para a horaça, que é o Mahadato, né? Através desse processo que é primeiro, meio que joga um detergente, depois joga água quente, a gente pode pensar assim, ok? Quando você vai lavar a louça, lavar a louça, muitas vezes você tem que primeiro esfregar, tudo bem que você joga uma água, mas esse jogar uma água seria uma pachama. Depois você pega o detergente e o sabão esfrega, isso é a oleação, para soltar aquilo dali. E depois você liga a máquina de suor e você empurra essa gordura que estava, digamos assim, dissolvida pelo detergente, pela oleação, para fora com essa água quente, com essa oleação. E aí, às vezes, quando você termina de lavar a louça, dentro dessa analogia que a gente está fazendo, fica uma craca ali do negócio grudado. Esse é o ama profundo, esse é o ama bloqueio de jrotas, que muitas vezes, se você seguir adiante e você tentar fazer a purgação do Vamana, do Viretina, etc., cara, a pessoa pode morrer. No sentido de que você aumentou a pressão na bomba, mas você não desbloqueou o tubo o suficiente para essa porrada de purgação, esse Shodhana, ser feito com o tubo podendo jogar toda a pressão para fora, pela boca, pelo ânus, ou pela veia, sem que isso fique com uma com um material mal parado ali. Ok? Então, esse conceito de ama, a gente pode associar ele a um prévio chamado, que vocês vão ver na literatura ayurvédica, como bloqueio de jrotas. Ok? E esse bloqueio de jrotas, ele é um tema muito importante quando a gente está falando desse processo de Pantyakarma mais intensivista, mais radical, e potencialmente mais perigoso, se for feito de uma maneira inadequada. Ok? Para a galera do Youtubes, isso daqui já é um Ashwini capítulo 1, meio para a Frontex. Aguardamos vocês na próxima turma do Ashwini capítulo 1. Um oferecimento, capítulo 1, turma 9, e as listas. Namastê. Vamos às perguntas. Tchau.